Eu recebo com grande alegria no Palácio Solar 29 de Março, sede da Prefeitura de Curitiba, a visita do reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, o padre redentorista Dilson Gonçalves, e da Fernanda Inazari, que é a superintendente de turismo. Eles me trazem o convite para a festa de Nossa Senhora do Rocio, a excelsa padroeira do Paraná, Maria, Mãe de Jesus, lembrada com esse nome tão poético. Rocio era o perímetro das vilas portuguesas antigas. Onde a vila terminava, o orvalho começava. Por isso Nossa Senhora do Rocio também significa Nossa Senhora do Orvalho. E que coisa mais bonita pode ser do que nós chamarmos Maria, Mãe de Jesus, de orvalho da humanidade. Aquela que na hora em que brilha a estrela matutina, refresca todas as plantas, todas as flores, e torna mais suave a vida de todos os seres. É com alegria que eu aceito o convite. O tema da festa desse ano é Rocio, lugar sagrado de todos os paranaenses. Viva Nossa Senhora do Rocio, viva o Paraná. E vamos para a festa. Vamos para Paranaguá.